Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu quero dar um pequeno recadinho para vocês. Muitos me pedem nos comentários dos vídeos de Kogama, no Twitter, no Facebook e até mesmo no Kogama para me adicionar vocês. Como vocês podem ver aqui eu tenho 731 pedidos de amizade, é muita gente querendo me adicionar. E eu fico muito triste por não conseguir aceitar vocês. Mas agora eu vou mostrar porque eu não consigo galera. Quando eu clico em aceitar aparece essa mensagem, que é número máximo de amigos 300 atingido. Eu não posso mais aceitar convite porque eu já estou alcançando os mil amigos no Kogama, é mesmo galera. Eu tenho mil amigos ou estou quase lá se eu não me engano e eu não consigo aceitar nenhum pedido de amizade por aqui. Então galera existe um banho no Kogama que se vocês estiverem no mesmo mapa que eu, eu consigo adicioná-los por lá. Então peço que tenham paciência aí, vai chegar um dia que vocês vão conseguir entrar no mesmo mapa que eu e eu vou adicionar a todos. Beleza galera? É isso aí, curtam o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kogama aqui no canal. E para o vídeo de hoje galera, estou aqui no mapa recomendado por inscritos chamado Fuja da Prisão. É isso mesmo galera, junto aqui comigo estão os inscritos. Novamente agradeço a todos vocês que participam dos vídeos, que entram nos mapas para gravar um vídeo com a Pandinha. Eu fico muito feliz quando todos participam, beleza galera? Mas vamos lá, vamos dar início aqui. Logo aqui embaixo tem algumas figuras, algumas skins bem familiar, eu acho que vocês sabem quem são. Então vamos lá, os policiais estão vindo, vamos, corra, temos que fugir, vamos pela privada. Uuuh, pela privada, que nojo. Nossa, a água está muito linda, muito... Ui, nossa. Beleza, vamos continuar aqui. E parece que tem algo que dá dano aqui, ui, não é que tem mesmo? Ah, agora tem um corredor com veneno. Ah, agora tem um corredor com veneno. Ok, vou morrer novamente, mas não tem problema, já estamos bem próximos. E aí vamos soltar esse aqui que é mais simples do que os outros, né? Beleza, agora é um parco com fogo, que não é tão difícil para a Pandinha, porque a Pandinha é parkureira. E o que está escrito? Ah, passe por esse parco, mais um parco, o que não é tão difícil para a Pandinha, porque a Pandinha manja dos parco. Ou não, né, galera? Só que sim, só que sim. A Pandinha é muito difícil. Até que não foi tão difícil. E boa, chegamos. O que está escrito ali? Ora, ora, vocês escaparam. Hehe. Eu acho que é assim que lê, não sei. Ok, vamos para a história. O que está escrito ali? Após a eleição de presidência, Obama ganhou. Após quatro dias, Obama foi encontrado morto em sua cama. O maluco sem provas acusou quatro jovens, chamado Vilhena, Feromonas, Lucas e Andrew. Ok. Eles foram ao tribunal, mas os juízes não acreditaram neles. Não acreditaram neles. Ah, mas os juízes, beleza. Então, os quatro foram para a prisão. Continuação aqui no botão. Beleza. Vamos pegar o checkpoint. Aqui está o... Beleza, vamos correr. Corre, Pandinha. Corre. Não, cara, não para de atirar, senão eu vou morrer. Boa. O que está escrito aqui? Vocês merecem me ver. Não irei deixar vocês morrerem diante de meus olhos. Não, Vilhena. Por quê? Não, Vilhena. Boa. Não, Vilhena. Ok. Vilhena morreu. Vamos continuar aqui. E aí eles estão, os vingadores mais poderosos. Morre, morre. E mataram o coitado ali. Que não é tão coitado. Após os acontecimentos recentes, vocês foram mandados ao céu. Onde deveram achar o Vilhena. Vamos tirar essa arma da mão que fica mais fácil para mim. Ela... Primeiro, olha os construtores do mapa. E o que está escrito ali? Três anos se passaram, o novo presidente se chama Gustavo. Os quatro ficaram ricos após matarem o assassino mundial de presidentes. Mas os maias conseguiram descobrir algo. Maias? Ui, está bem confuso isso aqui, hein? Bom, nossos líderes preveram que... Algo muito sinistro. É melhor vocês se afastarem, hein? Viu alguém passar por aqui? Nossa, eu li novamente na sequência errada. Panzinha, presta atenção. Vamos fazer um mini parkour aqui. O que está escrito ali? Bom, prevemos que ocorrerá a invasão da profecia. Para voltar, basta ter fé e pular. Então vamos saltar aqui. Como eles disseram. Vamos pegar aqui o checkpoint. Ah! Não, para de saltar, senão você vai cair no veneno. Boa, pegamos o checkpoint. Deveremos... Deveremos, não é? Devemos fazer um parkour muito longo. Nossa, a casa é bem longe daqui. Vamos fazer um parkour aqui não tão longo, mas... Na verdade, galera, eu pratiquei bastante. De tanto eu participar dos mapas de vocês, acabei aprendendo o parkour. Mas tem alguns que eu ainda apanho, viu? Parkour de movimento, essas coisas, eu apanho bastante. Beleza, vamos continuar aqui. Tá a galera toda aqui. Peraí, primeiro ali. O presidente está ali esperando. É melhor subir logo. Não se esqueça, o presidente saiu. Então fale com o vice-presidente. Finalmente você chegou. Estamos precisando de ajuda. Ok, então vamos lá. Vamos ajudar. Adeus, volte logo. O que aconteceu? Tem um cara querendo me matar. Nossa, que trágico. O que é isso aqui? Uau, é o barco do One Piece. Ou acho que é, né? Bem que parece. Mas vamos continuar aqui, galera. Sem mais enrolação. Vamos ver o que tem aqui. Dizem que o assassino mora em uma dessas casas. Ah, o que nos leva aqui? Ah, tá. O que nos leva aqui? Dizem que o assassino mora em alguma dessas casas. Vamos ver primeiro essa. Não, não essa. Como eu disse no começo. A galera curte bastante parkour. Eu gosto de parkour. Eu acho bem interessante. Mas tem algumas pessoas. Ou não, atiraram no avião. Que maldade. Por que derrubaram a gente? Nossa senhora. E aqui? Agora vocês não escapam. Agora você não escapam. Você sabe demais. Corra, eles vão nos matar. Eles vão atrás de você. Eu acho que ele quis dizer. Vamos pegar esse aqui. Beleza? Ah, ok, ok. Ai, caraca. Não cai, pandezinha. Boa. Passamos. O que tá escrito ali? Milena, venha me buscar na floresta do norte, por favor. Vamos ver se ele não tá preso? Parece que ele tá preso. Oh, não. Por que você matou a pandezinha? Que coisa mais bonita do mundo. Não se pode matar um panda. Um panda, pandas são sensíveis. Boa, galera. Chegamos aqui. Tirar a arma. Nós ligamos para o Feromonas e ele veio ajudar. Vamos? Ok, então vamos aqui. E aí Aqui, então, terminou. Me adicione. Ok, ok. É, galera. Eu acho que o mapa terminou aqui. Então vamos aos créditos. E o que tá escrito ali? Obrigado por jogar este incrível mapa de fuja da prisão. Não se esqueça que teremos atualizações e também não esqueça de deixar o seu like. Bom, pessoal. É isso aí. Esse foi o mapa de fuja da prisão. Isso tá atualizado. Se vocês quiserem jogar, não se esqueçam de verificar o link na descrição. Sempre deixo o mapa da galera na descrição junto com o link do jogo. Caso você ainda nunca jogou Kogama, acessa que é bem bacana. Eu recomendo. Mas eu vou ficar por aqui, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. E se puder também adicione aos favoritos. Isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês. Para me ajudar na divulgação é o que eu sempre digo. Mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.